Eu sou aquele que te amou primeiro Eu sou aquele que te viu em terra muito cega Eu sou aquele que nasceu do céu e se entregou Foi por amor Eu sou aquele que te amou primeiro Eu sou aquele que te viu em terra muito cega Eu sou aquele que nasceu do céu e se entregou Foi por amor Foi por amor Foi por amor Eis que sou a porta e bato Se alguém ouvir minha voz abrir Eu entrarei Eis que sou a porta e bato Se alguém ouvir minha voz abrir Eu entrarei Eis que sou a porta e bato Se alguém ouvir minha voz abrir Eu entrarei Eis que sou a porta e bato Se alguém ouvir minha voz abrir Eu entrarei Aos cansados e todos os oprimidos Sobrecarregados e aflitos Ei, eu, eu, eu eu, 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 eu Aos cansados e todos os oprimidos Sobrecarregados e aflitos Ei, eu, ei, eu, a luz Aos cansados e todos oprimidos Sobrecarregados e aflitos Ei, eu, ei, eu, a luz Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir minha voz e abrir Eu lembrarei Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir minha voz e abrir Eu lembrarei Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir minha voz e abrir Eu lembrarei Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir minha voz e abrir Eu lembrarei Eu lembrarei Eu lembrarei Se alguém ouvir minha voz e abrir Eu lembrarei Eu lembrarei Eu lembrarei Eu lembrarei Se alguém ouvir minha voz e abrir Eu lembrarei Um, dois, três Um dia em tua presença Vale mais comigo Em outro lugar No seu esconderijo Encontrei abrigo Ali eu quero estar A sombra de tuas asas Nada me alcança A mão me guiará Teu povo reunido Seu filho está aqui Conosco cantará Vamos! Precisa estar à volta Da tua casa Porque nas terras de obedição Mais vale um dia Em tua presença Do que perdido Nesse mundão Oh, em tua casa Quero estar Oh, com seus filhos Quero os adorar O tia em tua presença Vale mais que mil Do que em outro lugar O seu esconderijo, o encontrei abrindo, ali eu quero estar Na sombra de tuas asas, nada me alcança, tua mão me guiará Teu povo reunir, seu filho está aqui, o conosco cantará Prefiro estar à porta da tua casa do que nas perdas de perdição Pois vale um dia em tua presença do que perdido nesse montão Diga! Em tua casa eu quero estar Quantos querem? Com seus filhos adorar A Bíblia diz que os justos eles saltam de alegria Com seus filhos adorar Prefiro estar à porta da tua casa do que nas perdas de perdição Prefiro estar à porta da tua casa do que nas perdas de perdição Prefiro estar à porta da tua casa do que nas perdas de perdição Com seus filhos adorar Com seus filhos adorar Em tua casa eu quero estar Com seus filhos adorar Com seus filhos adorar Com seu filhos adorar Estão cansados? Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Eles não se abalam Eles não se abalam Os que confiam no Senhor Renovarão as suas forças Eles não se abalam Eles não se abalam A quem tenho eu no céu Além de ti, Jesus A quem tenho eu no céu Além A quem tenho eu no céu Além de ti, Jesus A quem tenho eu no céu Vem morte Vem vida Vem antes Principados Ou angústia Ou nudez Ou a fome Ou a espada Vem morte Vem vida Vem antes Principados Ou angústia Ou nudez Ou a fome Ou a espada Nada vai nos separar Nada vai nos separar Nada vai nos separar Nada vai nos separar Eles não separam Os que confiam no Senhor São como os montes de Senhor Eles não separam Eles não separam Os que confiam no Senhor Renovarão as Suas forças Eles não separam Eles não separam Aquele que tenho eu no céu Além de ti, Jesus Aquele que tenho eu no céu Aquele que tenho eu no céu Aquele que tenho eu no céu Além de ti, Jesus Aquele que tenho eu no céu Aquele que tenho eu no céu Nada vai nos separar Nada vai nos separar Eles não separam Aquele que tem eu no céu Aquele que tem eu no céu Aquele que tem eu no céu Nada vai nos separar 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 Eles nos separam Aclama, meu Senhor Saltam os gritos Aclama, meu Senhor 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 Acende o Senhor, deixa o meu povo em faraó Do Egito escravo fui Sofri na mão de faraó Mas eu não volto pra lá Mas eu não volto pra lá Do Egito escravo fui Sofri na mão de faraó Mas eu não volto pra lá Mas eu não volto pra lá Do Egito escravo fui Sofri na mão de faraó Mas o Senhor me libertou Mas o Senhor me libertou Livre, eu sou livre Livre, eu sou livre Livre, eu sou livre Livre, eu sou livre Do Egito escravo fui Sofri na mão de faraó Mas eu não volto pra lá Mas eu não volto pra lá Do Egito escravo fui Sofri na mão de faraó Mas eu não volto pra lá Mas eu não volto pra lá Mas eu não volto pra lá Do Egito escravo fui Sofri na mão de faraó Mas o Senhor me libertou Mas o Senhor me libertou Mas o Senhor me libertou Livre, eu sou livre Livre, eu sou livre Livre, eu sou livre Livre, eu sou livre ufällos Moisés, Moisés O seu clamor eu ouvi Estende o seu cajado, Moisés E as águas vão se abri Moisés, Moisés O seu clamor eu ouvi Estende o seu cajado, Moisés Nas águas vão se abrir Moisés, Moisés O seu clamor eu ouvi Estende o seu cajado, Moisés Nas águas vão se abrir Viver, viver Eu sou viver Livre, eu sou livre Livre, eu sou Livre, eu sou Livre, eu sou Deixa o meu povo ir, fará Deixa o meu povo ir Deixa o meu povo ir, fará Deixa o meu povo ir Persegui os inimigos E os alcancei, os destruí Os atravessei, o braço forte do Senhor Me cingiu de força, é minha rocha A quem temerei, quem pode livrar como o Senhor Ele é minha força, Ele é meu escudo Quem pode livrar como o Senhor Ele é minha força, Ele é meu escudo Persegui meus inimigos e os alcancei Os destruí, os atravessei O braço forte do Senhor Me cingiu de força Ele é minha rocha A quem temerei Vamos! Quem pode livrar como o Senhor Ele é minha força, Ele é meu escudo Quem pode livrar como o Senhor Ele é minha força, Ele é meu escudo Ele é meu Deus, outro não há 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 Montanhas que se movem Muralhas que caem Milhões que se roubem Cadeias que se quebram Levanta os mortos Liberta os oprimidos Cancela a judicião O inferno Se achar Jeová Jeová Ele é o meu Deus Ele é o meu Deus Todo no mar Ele é o meu Deus Outro no mar Jeová Jeová Ele é o meu Deus Outro no mar Ele é o meu Deus Outro no mar Outro no mar Jeová 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 Outro não há Deus, o Pai Te exaltou Acima de tudo Acima de todos Tu és o Cordeiro Que foi morto Puro sacrifício Pra salvar o mundo Cervo sofredor Pedra angular Cristo Redentor Veio me salvar Sol da justiça Príncipe da paz Luta as minhas guerras Veio me salvar Não há outro como Tu Jesus Não há outro como Tu Jesus Não há outro como Tu Jesus Não há outro como Tu Deus, o Pai Te exaltou Acima de tudo Acima de tudo Acima de todos Tu és o Cordeiro Que foi morto Puro sacrifício Pra salvar o mundo Cervo sofredor Pedra angular Cristo Redentor Diga Veio me salvar Salva a justiça Príncipe da paz Luta as minhas guerras Veio me salvar Salva a justiça Não há outro como Tu Jesus Não há outro como Tu Jesus Não há outro como Tu Jesus Não há outro como Tu Oh Depois das suas mãos Comece a exaltar o nome do Senhor Aumenta o volume da tua voz Não há outro Não há outro Não há outro Yeah Não há outro como Tu Jesus Não há outro como Tu Jesus Não há outro como Tu Jesus Não há outro como Tu Não há outro como Tu Jesus Todo poder foi dado nos céus e na terra Todo poder lhe foi dado nos céus e na terra Não há outro Não há outro Não existe anjo Não existe demônio Não existe maldição Não existe feitiço Não existe santo Não existe santa Que te leva a Deus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Não há outro Não há outro Jesus Não há outro Jesus Não há outro Jesus Não há outro 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 Eu não tenho para onde ir Teu perfume está marcado em mim A sombra de tuas asas eu estou Eu não sei mais o que fazer Sem tua presença não sei ver Não existe vida além de ti Único, tu és o único Incomparável és a minha vida Meu coração não cabe outro amor Tudo que tenho e sou é tudo que eu Eu não tenho para onde ir Teu perfume está marcado em mim A sombra de tuas asas eu estou Eu estou Eu não sei mais o que fazer Sem tua presença não sei ver Não existe vida além de ti Levante as suas mãos e diga Único, tu és o único Incomparável és a minha vida Meu coração não cabe outro amor Tudo que tenho e sou é tudo que eu Meu coração não cabe outro amor Tudo que tenho e sou é tudo teu Irresistível foi Tua voz a me chamar Palavras de vida eterna só Tu tens pra mim Irresistível foi Tua voz a me chamar Palavras de vida eterna só Tu tens pra mim Único, Tu és o único Incomparável és a minha vida Meu coração não cabe, não cabe, não cabe Tudo que tens, sou, é tudo Teu Único, Tu és o único Incomparável és a minha vida Meu coração não cabe, não cabe, não cabe Tudo que tens, sou, é tudo Teu Oh 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 Oh, 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 oh Inresistível eu vou, tua voz a me chamar Palavra de vida é que ela sou por teres pra mim Inresistível foi Tua voz a me chamar Palavra de vida eterna só Tu tens pra mim Inresistível foi Tua voz a me chamar Palavra de vida eterna só Tu tens pra mim Inresistível foi Tua voz a me chamar Palavra de vida eterna só Tu tens pra mim Inresistível foi Tua voz a me chamar Palavra de vida eterna só Tu tens pra mim Único, Tu és o único E compara meu Rei Meu coração, meu coração Não cabe outro amor Tudo que tenho e sou É tudo Teu Único, Tu és o único E comparável és a minha vida Meu coração, não cabe outro amor Tudo que tenho e sou É tudo Teu Aleluia! 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 A quem tenho eu no céu Além de ti Não há outro Que eu queira mais A quem tenho eu no céu Além de ti Não há outro Que eu queira mais Não há outro Não há outro Não há outro Que eu queira mais Que eu queira mais A quem tenho eu no céu Além de ti Não há outro Que eu queira mais Não há outro Não há outro Não há outro Que eu queira mais Não há outro Não há outro Não há outro Que eu queira mais Um dia o salmista começou a questionar Porque ele estava inseguro Com medo E ele começou a questionar Por que prosperam os índios Porque eles não sofrem Até que ele chegou No santuário de Deus Diante da presença de Deus E ali ele viu o destino dele E aí então Ele declarou A quem tenho eu nos céus Senão a ti E na terra Nada mais desejo Além de estar junto a ti Nessa noite Você pode declarar A quem tenho eu nos céus Senão a ti A quem tenho eu nos céus Senão a ti E na terra Nada mais desejo Além de estar junto de ti Deus Como é estar na presença dele Fogo suga Vento sobra Nada me importa Eu quero tua presença Fogo suga Vento sobra Nada me importa Eu quero tua presença Fogo suga Vento sobra Nada me importa Eu quero tua presença Todo jura Vento sobra Nada me importa Eu quero tua presença A quem tenho eu no céu Além de ti Não há outro Que eu queira mais Que eu queira mais A quem tenho eu no céu Além de ti Não há outro Que eu queira mais Não há outro Não há outro Não há outro Que eu queira mais Não há outro, não há outro Não há outro que eu queira mais Fogo, chuva, vento solta Nada me importa Quero Tua presença Fogo, chuva, vento solta Nada me importa Quero Tua presença Fogo, chuva, vento solta Nada me importa Quero Tua presença Fogo, chuva, vento solta Nada me importa Quero Tua presença 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 Quero Tua presença Quero Tua presença Tua face eu quero ver Eu sou todo Teu Com braça viva me deroga nesse dia Faz arder em mim a chama do Espírito Vem saciar a grande sede dar Vem me tocar e renovar Com Tua presença Com braça viva me deroga nesse dia Faz arder em mim a chama, a chama, a chama Vem saciar a grande sede dar Vem me tocar e renovar Com Tua presença Toma-me, Senhor Mostra-me Mostra-me, Jesus Tua face Tua face eu quero ver Eu sou todo Teu Com braça viva me deroga nesse dia Me faz arder em mim a chama do Espírito Vem saciar a grande sede dar Vem me tocar e renovar Com Tua presença Com Tua presença Com braça viva me deroga nesse dia Vem me tocar Vem me tocar e renovar Vem me tocar e renovar Com Tua presença Vem me tocar Vem me tocar e renovar Vem me tocar e renovar Eu tenho sede na Tua presença Vem me tocar, me renovar Eu tenho sede na Tua presença Vem me tocar, me renovar Eu tenho sede Onde estão os sedentos aqui nesse lugar? Vem me tocar, me renovar Eu tenho sede na Tua presença Vem me tocar, me renovar Eu tenho sede na Tua presença Vem me tocar, me renovar Eu tenho sede na Tua presença Vem me tocar, me renovar Eu tenho sede Com braça viva, me renovar Vem se tirar E faz arder em mim a chama do Espírito Vem saciar a grande sede Sim, Senhor! Vem me tocar, me renovar Vem me tocar, me renovar Com Tua presença Vem me tocar, me renovar Vem me tocar, me renovar Com Tua presença Vem me tocar, me renovar Eu tenho sede na Tua presença Vem me tocar, me renovar Vem me tocar, me renovar Eu tenho sede na Tua presença Eu tenho sede na Tua presença Vem me tocar, me renovar Eu tenho sede na Tua presença Vem me tocar, me renovar Vem me tocar, me renovar Com Tua presença Oh, profundidade das riquezas Tanto do saber e do conhecer De Deus Coinsondáveis são os Seus juízos Inescrutáveis são os Seus caminhos Quem conheceu a mente do Senhor E quem foi Seu conselheiro Quem primeiro deu a Ele Pra depois receber Porque Dele e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque Dele e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque Dele e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque Dele e por Ele Para Ele são todas as coisas Glória seja dada Pois a Ele é eternamente amém Glória seja dada Pois a Ele é eternamente amém Glória seja dada Pois a Ele é eternamente amém Glória seja dada Pois a Ele é eternamente amém Porque Dele e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque Dele e por Ele Para Ele e por Ele Para Ele são todas as coisas Amém 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 Tu és Jesus Sonho Amém Amém Estou procurando alguém que possa dar O descanso capaz pra tua alma Estou à procura dos aflitos e oprimidos Eu tenho paz para te dar Estou procurando causas impossíveis A resposta que tem em minhas mãos Estou à procura do que não há mais vida Eu sou a sua ressurreição Eu sou a sua ressurreição Tomai sobre si o meu julgo Aprendei de mim que sou manso e humilde Lance sobre mim o seu fardo que é pesado Eu te aliviarei Eu te aliviarei Tomai sobre si o meu julgo Aprendei de mim que sou manso e humilde Lance sobre mim o seu fardo que é pesado Eu te aliviarei 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 Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades E sobre si levou as nossas doenças Eu vou repetir Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades E sobre si levou as nossas doenças Contudo nós nos conseguiramos Castigado por Deus Castigado por Deus Por Deus atingido Afligido Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões Esmagado por nossas iniquidades O castigo que estava sobre ele Nos traz a paz Nos traz a paz Eu te aliviarei Oh, 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 oh Eu te aliviarei Oh, oh, oh Sim, Senhor Toa mais sobre si o meu julgo Aprendei de mim que sou manso e humilde Lance sobre mim o seu fardo que é pesado E eu te alivarei E eu te alivarei Tomai sobre si um beijo Aleluia! Aprendei de mim que sou manso e humilde Lance sobre mim o seu fardo que é pesado E eu te alivarei 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 Eu te alivarei Eu te alivarei Eu te alivarei Queria que você colocasse as suas mãos Pra pessoa que está ao seu lado Que a sua mão seja a mão do Senhor O seu trabalho é descansar no Senhor Ele não quer que você leve esse fardo pesado Ele já levou sobre Ele Rana Cruz do Calvário Ele traz alívio nessa noite pra sua vida Ele traz alívio pra você Nesse dia Você não pode carregar isso Ele já carregou por você É tempo de você lançar sobre Ele Lançar sobre Ele Cansados, oprimidos, sobrecarregados Ele diz, eu, 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 o Senhor Te alivarei Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Tudo самый claro Oh, oh, oh Tudo fueledhour Oh, oh, oh Oh, oh, oh D tudo Ready列 Oh, 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 oh Tudo Discovery Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Que seja feita a tua vontade Assim na terra como é no céu Assim na terra como é no céu Não importa que ele cresça e diminua eu Que venha o teu reino sobre nós Que seja feita a tua vontade Assim na terra como é no céu Assim na terra como é no céu Os meus dias são os teus Minha vida tudo é teu Os meus sonhos são os teus Eu sou teu Os meus dias são os teus Minha vida tudo é teu Os meus sonhos são os teus Eu sou eu Eu sou eu Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Que seja feita a tua vontade Assim na terra como é no céu Assim na terra como é no céu Não importa que ele cresça e diminua eu Que venha o teu reino sobre nós Que seja feita a tua vontade Assim na terra como é no céu Assim na terra como é no céu Assim na terra como é no céu Os meus dias são os teus Minha vida tudo é teu Minha vida tudo é teu Os meus sonhos são os teus Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Os meus dias são os teus Minha vida tudo é teu Os meus sonhos são os teus Eu sou eu 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 Os meus dias são os teus Minha vida tudo é teu Eu sou eu Eu sou eu Os teus, eu sou teu Eu sou teu Os meus dias são os teus Minha vida tudo é teu Os meus sonhos são os teus Eu sou teu Eu sou teu De homem na lama Estou firme na rocha Bocado em Cristo sei pra onde vou De cabeça seguida Justificado O escrito de dívida rasgado foi A minha força espalhante És meu refúgio, meu Senhor Não, não, não E toda arma contra mim Vou jaga não prosperar A minha força está em ti És meu refúgio, meu Senhor Não, não, não E toda arma contra mim Fojada não prosperará Tirou-me da lama Estou firme na rocha Focado em Cristo, sei pra onde vou De cabeça erguida O justificador O escrito de dívida rasgado foi A minha força está em ti És meu refúgio, meu Senhor E toda arma contra mim Fojada não Prosperará A minha força está em ti És meu refúgio, meu Senhor E toda arma contra mim Fojada não prosperará Prosperará Toda maldição, todo pecado foi cancelado lá na cruz do Calvário Você é livre Você é livre Você é livre E celebra E celebra o Senhor Minha força está em ti Minha força está em ti És meu refúgio, meu Senhor E toda arma contra mim Fojada não Fojada não prosperará Quem é a sua rocha Quem é a sua rocha? Quem é a sua rocha? Jesus Jesus Ele é minha rocha Jesus Ele é minha rocha 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 A minha força está em ti És meu refúgio, meu Senhor És meu refúgio, meu Senhor E toda arma contra mim Fojada não prosperará Nossa barriga Ele é nossa